Olha só isso, você começa a preparação para o AB aqui, investe 4 meses do seu tempo estudando, tira 39 pontos. Vai estudar de novo, investe mais 4 meses, tira 37. Repete o ciclo, mais 4 meses, 38 pontos. O que está acontecendo aqui? Qual é a lógica de você fazer 39, 37, 38, investir 4, 8, 12 meses, ou seja, acumulando tempo e não conseguir majorar a sua pontuação mesmo aumentando o tempo investido? Qual é o sentido disso aqui? Qual é a lógica por detrás disso? Não faz sentido você estudar tanto tempo e manter a mesma faixa de pontuação. A única coisa que explica isso é você estuda errado. Isso é um indício manifesto de que sua preparação até agora não foi a correta. Nós acabamos de lançar o método GPS-EUB que vai lidar de frente com esse problema e vai fazer com que você vá muito além da faixa dos 40 pontos. Por quê? Porque você vai estudar e vai lembrar do que estudou. Porque nós temos o caminho, o método, o conteúdo, o material, os professores, o curso certo para a sua aprovação. Acesse o jus21.com.br. Bora começar agora.